Sara e Braço do Norte Em duplas agora Do trio Braço do Norte 12 a 6 Agora em duplas Individual Braço do Norte 12 a 4 Perdigha botando o ponto Não foi Não tem outro Não, eles são piores Não, eles são piores Eles são piores Não, 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 eles são piores Tchau, tchau.